Uma boa notícia para os moradores de Ceilândia. Um centro de saúde foi reinaugurado. Diga lá, Ednar. Pois é, Henrique. O centro de saúde número 9 na QNP 28 barra 32 de Ceilândia foi completamente reformado e reinaugurado. As obras no local duraram 10 meses e as redes hidráulicas, de esgoto e elétrica, além do sistema de dados e de áudio, foram todos trocados. E o novo centro também ganhou novos equipamentos. A obra custou 900 mil reais e vai beneficiar toda a comunidade.